Fala galera, beleza? Eu sou o Ujni e eu quero te indicar esse curso aqui, ó. Esse curso é, olha só, a criança e o adolescente vítimas de violência, tá? O que que é bacana nesse curso? Meu, fala sério, certificado bonitinho, né? Eu fiz na Abiline, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você fazer o curso, eu vou deixar o link do curso e vou deixar o link do site. Clica no link do curso, você ir direto pro curso e cadastra e faz o curso, tá? Por que que compensa? O texto é... esse texto da Abiline particularmente é muito bom, tá? Como eu mostrei pra vocês, eu fiz o curso e tirei o quê? Tirei o quê? 100% no curso, tá? Eu tenho uma provinha de 5 perguntas no final, mas o texto é o que interessa, o texto é muito bom, tá certo? Bom, vamos lá. O que que eu vou mostrar pra vocês? O conteúdo desse cursinho, olha só. Ele é composto de 7 módulos, o último módulo aí é praticamente as referências bibliográficas, se você quiser um conteúdo mais completo, tá? Primeiro módulo fala o quê? Formas de violência, isso é muito interessante, tá? Pra você que acha que violência é só porrada, tem uma série de formas de violência, tá? E ele vai falar uma por uma, explicar uma por uma, tá certo? Segundo módulo, identificando os tipos de violência. Meu, esse módulo eu gostei demais, tá? Porque cada violência tem um tipo de característica, ela se manifesta de uma forma diferente em crianças, em adolescentes, em jovens, até em adultos, tá? Só que aqui, como o curso é voltado a crianças e adolescentes, vai falar desses dois públicos. Pra você identificar e a abordagem também é muito importante. Terceiro, tá certo? Assistência humanizada no atendimento às crianças vítimas de violência. Isso aqui é muito interessante porque tem vários pontos importantes aonde te ajuda no manejo, na forma de lidar com isso, né? Então, por exemplo, tem gente, olha só, eu já ouvi histórias de pessoas que ouviram de crianças que a criança teve, sofreu uma violência, né? Às vezes uma violência física, uma violência psicológica, alguma violência, e a pessoa falou pra criança, pra falar pra ela, pode falar pra mim que eu não vou falar pra ninguém. E esse educador não falou pra ninguém. Olha o problema que ele pode estar encobrindo, né? Sendo conivente. Quer dizer, ao não falar para alguém, não tem como se mobilizar pra conseguir intervir nessa questão. Olha que doideira. Então, assim, existem várias posturas que às vezes a gente pensa em tomar que não são adequadas e não vão ajudar pra lidar com aquela questão. Então, esse capítulo aqui, esse módulo 3, é muito importante, tá? Módulo 4, orientações para a ação do profissional. Olha aí. Aí é que esse módulo 4 tem mais orientações para o profissional, tá certo? Passo a passo também, principalmente de posturas e manejos, tá? Quinto, abordagem interdisciplinar, atenção social, médica e psicológica. Isso aqui é interessante, que tá falando como é que cada um desses grupos tem que lidar, lógico, de forma resumida, tem que lidar com esse indivíduo que foi violentado, tá certo? Sexto módulo, garantias legais para a intervenção. Você tem garantias, você tá respaldado pela lei, você pode fazer determinadas ações, tá certo? E você vai conhecê-las aqui nesse módulo, tá certo? E o último, então, é o sétimo módulo, né? Saúde no sistema de garantias de direito, tá? Vai falar sobre esse tema e vai te dar as referências bibliográficas, tá? Bom, meu, esse curso é muito bom. Você que é educador social, você tem que ter isso. Esse tema, que é a criança ou adolescente vítima de violência, e você saber lidar com todos esses pontos que eu falei pra você, é fundamental, tá? Então, faz o curso, imprime o certificadinho, merreca, tá? Porque eu tenho certeza que isso vai te agregar pra caramba. Lê o texto com atenção, faz a provinha, que é umas cinco perguntas, imprime o certificado, pra imprimir lá na Abiline, tá tipo R$33, tá bem merreca, mas vale a pena, porque o texto é bom. Eu sei o que eu fiz, tá aqui, tá certo? Tamo junto, tá? Então é isso aí, faz, clica no link aqui pra você fazer o curso, tá aqui embaixo. E até a próxima indicação de curso, certo? Valeu! E até a próxima indicação.